Bom dia, gente! Tudo bem? Tudo bem, né? Esse horário aqui é chato pra gravar, porque esse sol e a negra com essas pressas de sempre não dá pra mim pôr o banquinho ali, pegar o outro tripé e blá-blá-blá-blá-blá porque já é 20 para as 9, 9 horas, eu preciso estar no correio Gente, vou responder alguns comentários, ai, deixa o like, gente, pelo amor de Deus Vou responder uns comentários, adoro! E vou falar pra vocês o seguinte, primeiro, vamos responder o comentário Bom dia, gente! Você que tá pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Espero que goste, que deixe a sua inscrição e dê o joinha aí Bom, primeiramente, eu quero fazer uma coisa aqui, ó, calma aí Primeiramente, eu quero agradecer todos que comentam E hoje eu vou falar os nomes, tá? Edivânia Pereira, Anice Tavares, Márcia Rosa, Laura Fernandes, Aprendendo com Terezinha, Maria Dora, Gabriela Gabi, Sebastiana Moura, Maria Antônia, Beckman, Neide do Jardim Botânico, Glaucio, Zilda Silva, Tereza, Iolanda Santos, Leia Pereira, Vera Alves, Glaucio Severo, Vivian Lima, Marta Campos, Eliana Siqueira, Rosana Góes, Gonçalina Almeida, Maria Nadir, ele tá bem grandinho mesmo, amiga Sirlei Coelho, ai, gente, eu dei tanta risada que vocês gostou do apude que eu passei com as galinhas, né? Tá certo! Borboleta Azul, Morrendo de Rir, né? Todo mundo tá rindo aqui, né? Não posso nem falar, senão nós termino o vídeo muito tarde, fica longo, vocês não assistem. Rosalina Sampaio, Acreditando no Sonho, Cursos Diverso, também ama a Lara, amiga. Cristina Tonheta, Rosa Gomes, Maria Hortência. A Maria Hortência perguntou se não é perigoso bolinha sumir lá pra baixo. Eu acho que sumir lá pra baixo não é, por causa da Lara, porque ele tá sempre junto com a Lara. É perigoso ele sumir lá pra cima se a gente não ficar esperto, porque toda vez que a gente vai sair, de a pé ele vai até no portão, se é de carro ainda não, mas a pé ele vai lá. Então é sempre perigoso isso, que nem hoje o Vítor foi fazer um bico com o irmão dele. Então no ele subi, lá de cima ele teve que me gritar e eu recolhi a bolinha, mas lá pro mato eu creio que não, ele nem rodeia lá. Raquel Honório, Glória Vitória, Rosana Aparecida, Macei Denarin, Val, a Val de Iauna, Val de Célia, nossa, eu não tenho dificuldade desses nomes, Claudete Rodrigues, Zilda Silvia, Borboleta Azul, Tânia Falcão, Michele, a Michele falou que o Vítor tava, é, perguntou, né, tava carpindo só por cima, né, e o mozinho não advertiu na hora, o mozinho tem dificuldade de falar as coisas, ele vê que tá errado, depois ele volta lá, ele mesmo faz, ele não consegue falar, mas eu também não consigo, eu consigo falar uma, duas vezes, depois eu não falo mais, eu prefiro eu fazer, eu tenho esse problema também. E agora, gente, eu vou ler os comentários aqui, tá? Bom, eu quero agradecer, gente, todos vocês que comentam, o meu muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que fazem a pergunta, pra mim não importa qual seja, não importa mesmo, porque a pessoa, quando ela tem uma vida transparente, quando ela tem uma vida limpa, ela não faz questão de perguntas, né, ela não faz, a não ser que for coisa muito sigilosa e principalmente que não seja da minha vida, aí é diferente, mas assim, sobre isso aqui, isso que vocês veem, gente, se chegar de surpresa aqui, vai ser isso mesmo, essa bagunça da pírito. É verdade, gente, então vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, que eu não me importo, tá? E quando eu venho falar de algum comentário que vocês criticou, também eu venho pra explicar, e jamais porque eu achei ruim, tenham certeza disso, eu agradeço todos vocês, muito obrigada, eita, pega. Que Deus abençoe grandemente todos vocês, viu? Então, deixa eu ver aqui, a Márcia perguntou que cabelo é esse pra mim, Márcia, é o cabelo de quem saiu da cama, vestiu uma roupa pra ir lá arrumar a horta, e saiu, não, pra depois arrumar o cabelo pra sair, né, levanta com muita pressa o dia de venda, sabe? É, erro, o Vitor tava só por cima, deixa eu ver... Gente, se eu esquecer alguém, vocês cobram? Bom, aí eu quero agradecer também muito a Leia, porque a Leia deu um monte de valeuzinho aqui pra mim, né, Leia? Muito obrigada, amiga, tô muito feliz que você tá melhor, graças a Deus, muito, muito, muito obrigada, tá? Você e as meninas. Esses valeu, gente, se vocês puder ajudar aí com os valeuzinho, que seja um real, dois real, ajuda muito o canal, tá? É mais uma ferramenta que o YouTube colocou aí. Creio eu que como ele abaixou o valor da receita, então ele colocou mais, mais ferramentas pra quem gosta da gente, e pode ajudar a gente. Um dos motivos do YouTube ter abaixado o valor da receita, eu acho que é porque hoje tem várias redes que ele concorre, né, gente? Então, se 10 pessoas investiam no YouTube, hoje essas 10 pessoas dividem com Facebook, com QI, ou Kawai, sei lá como é que chama, Instagram, todas essas coisas que tem, penso eu que é isso. A Lorena falou assim, muitos quebraram na pandemia, hoje tá voltando ao normal. Você optou por morar no sítio e vender verduras, e não voltou com as vans, pelo menos uma van. Então, Lorena, aqui acontece o seguinte, não são todos que voltaram com uma van, com o mesmo serviço, não são. Aquele amigo meu mesmo que veio aqui, um churrasco aí há três semanas atrás, que eu falei que era companheiro de van, ele também vendeu a dele, e vendeu pra pagar, não sei se 500 reais por mês, nem sei. E ele tá trabalhando de empregado, pra quem comprou a van dele, precisa ter uma ideia. A minha amiga Regiane, mulher de chuveirinha, eles estão na van antes de mim, antes ainda. Não com o mesmo tipo de trabalho deles, era pra prefeitura, transporte escolar, diferente, né? Licitação, eles também venderam. O Milton vendeu, enfim, se eu for falar aqui, muitos. O vandão, ele tinha umas cinco vans, ele ficou com uma van, uma de reserva e uma monitora, que é a mulher dele. Vendeu tudo também. Agora eu, por que eu não fiquei com uma? Porque não é, quem tem van, nem que for nova, não pode ter uma só. Você tem que ter duas, uma pra você trabalhar e uma de reserva. Tem que ter, porque às vezes você vai sair na hora da correria, basta um pneu furado, pra atrasar tudo sua linha, e esse serviço é muito sério, não pode atrasar, não pode atrasar um minuto. Porque por um minuto a pessoa, um minuto que eu demoro pra pegar a criança, esse um minuto a pessoa pega o ônibus, que ela tava esperando eu pegar a criança pra ela ir pro trabalho. Então não pode atrasar, é um serviço que consome a energia da gente mesmo, tá? Então não são todos que voltaram. E as pessoas nem acreditam que eu não voltei. O Tonhé, esse moço que veio aqui, que é um moço, mas ele tem mais de 60 anos, né? Ele falou pra mim, quando falaram pra ele que eu tinha parado, ele não acreditou. E eu mal converso com os outros perueiros, né gente? Só com quem vem aqui. Mas diz que assim, todo mundo que ficava sabendo, a Roseli parou, não é possível. O Tonhé falou que demorou pra ele acreditar, só acreditou mesmo, a hora que ele viu, não sei se foi o Alemão ou o Afonso, com a van e conversou com eles. Entendeu? Então não tem como ficar com uma van. Então, eu optei por ficar no sítio e eu não tinha muita escolha também. A escolha era ficar devendo até agora, né? Tudo atrasado, vendo essas van paradas, eu ia ter que fazer manutenção em todos. Vocês jamais imaginou? E que nem a Elis Carvalho falou, se eu não fui precipitada, domingo ela falou. Porque assim, dívida todo mundo tem. Mas eu não aguento, Elis, eu não aguento dever, eu sempre devi. Pobre sempre deve, se eu não dever não vai ter nada, né? Sempre devi, sempre tive meus financiamentos, tudo certinho. Meus empréstimos, banco do povo, sempre, sempre, sempre. Gente, eu cheguei em Campinas, trazer uma van de 75 mil, sem assinar o contrato. O gerente do banco veio aqui em Pedreira pra me ensinar, porque tava dando hora de eu pegar as crianças na escola. E eles vieram aqui. E eu peguei essa van e trouxe sem entrada, sem nada. Aquele tempo era assim. E por que que eu não compro? Agora é outra pergunta, depois eu falo. Agora é do Marco. Adoro Marco. Marco Paganinho. É porque aqui tem Paganini, Marco. Por isso que eu confundo. Roseli, vai mais uma pergunta. KKK. Vários quebraram na pandemia e agora voltaram com o mesmo trabalho. Por que você não financiou uma van, já que sempre preservou seu nome limpo? Não compensa mais comprar uma van e ir recomeçando? Bom, Marcos, compensar compensa. Olha, só que o mercado hoje tá muito diferente. O meu score, antigamente, era 9. Era praticamente o mais alto que tinha, porque 10, pelo menos a mulher que fez pra mim, disse que ninguém tinha. Eu não sei quanto tá meu score hoje, mas 9 não vai estar, porque atrasou o Unimed, atrasou energia, atrasou... Tá tudo pago, mas tudo atrasou, né? Então, conforme você vai pagando, atrasado vai abaixando. Agora, compensaria comprar? Eu não sei, Marco, porque tem bem pouca van na cidade. E pra ser sincera, compensaria. Sim. Porque aqui é onde eu moro, nesse lugar, daqui pra lá tem alguns bairros que é muito longe da cidade. E muitas pessoas procuram van. E como tem que atravessar a cidade, porque o forte de todo mundo é outros bairros, principalmente Jardim Triunfo, Vila Monte Alegre, Jardim Andrade, Barbim, esses lados. Então, aqui, que é o comecinho da cidade, não dá pra vir, porque demora muito, sabe? Se você faz um lado, você não faz o outro. Eu creio que eu lotaria uma van daqui pra lá, entendeu? Só de catar ali perto do hospital, Santa Clara, e por aqui, assim, que eu falando assim, você não entende. Pegar Barbim, Limoeiro por ali e subir. Eu montaria, eu acho que eu montaria uma van cheia só pro Ayrton Policarpo. Sabe, que eu tinha, eu cheguei a ter 28 crianças na Ayrton Policarpo. A Ayrton Policarpo é maravilhoso de levar, porque você chega lá às 6h30 e você só pega às 15h para as 4h e rapidinho se entrega. É ótimo pra trabalhar. Eu poderia ficar só com a Ayrton Policarpo. Porém, Marco, hoje, se eu tivesse condições, eu até compraria uma van. Desde que fosse uma van boa e ainda eu tinha que comprar mais uma de reserva. Você entendeu? E, porque antes eu tinha carro grande, né? Cheguei a ter dois carros, a caminhonete, mais um carro. Então, Natália, Mozinho, todos me ajudavam quando dava problema. Era uma van de reserva, porque às vezes, gente, dava problema em duas de uma vez só. Gente, consumia muito, muito, muito. Por isso, Marco, se eu voltasse, eu voltaria só com uma linha e seria Ayrton Policarpo. E eu ia gastar pouco combustível, porque do jeito que eu moro aqui, eu já descia levando. Entendeu? E pra cá não tem transporte. E sem falar que muitos, muitos pararam. Então, tá sobrando criança. Pra escola, principalmente. A Ayrton Policarpo é muito procurada por ser período integral. Então, Marcos, talvez compense assim, não posso afirmar, né? Com toda certeza, mas eu creio que sim. Mas, hoje, eu não tenho condições de comprar uma van. Entendeu? Hoje eu não tenho. Tenho nome limpo, sim, graças a Deus. Mas é diferente de antes eu ir lá e comprar sem entrada. Hoje, com certeza, não pelo meu nome, mas, sim, o banco não vai vender sem entrada. Você entendeu? Se fosse outros tempos, Marcos, você pode ter certeza que eu iria. Eu iria, eu iria, eu ia trabalhar um ano, dois anos. Não ia me atrapalhar muito aqui, porque eu ia cedinho, depois só ia quatro horas voltar. E daqui um ano e meio, dois, quando o Vitor estivesse firme mesmo, bem firme, né? Que eu sentisse prego, batido, ponto, virado. Eu passava pra ele. Porque o Vitor, Marcos, ama trabalhar com van, ama as crianças. Você pode entrar no Facebook aí, que você vai ver o tanto de coisa. Tem criança que fala com ele até hoje, pai, mãe de aluno. Tem foto dele no quarto. Ele era excelente. Não cabia criança na van dele. Não cabia. E quando eu falava que levava na mesma escola, mas era outro motorista, não queria. Queria o Vitor. Bom, esses são os comentários que eu respondi hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já vou pedindo desculpa aqui por essa maneira de eu falar forte assim, né? Que parece que eu tô brava. Não tô. Hoje eu levantei cinco horas. Já plantei dois canteiros. E a hora que o Vitor tava saindo pra ir caminhar e depois vir me ajudar, porque o Vitor tá caminhando, viu, gente? O irmão dele ligou pra ele ir fazer um serviço lá, uns quatro dias de serviço. O irmão do Vitor, gente, pra vocês saberem, ele é engenheiro por parte de pai. Ele é engenheiro, sabe? E ele já deu, quis dar a oportunidade pro Vitor. Mas ele ligou pra mim e vocês sabem como eu sou. Eu mesmo falei o que eu tinha que falar. Então não foi possível. E agora o Vitor tá indo na igreja, tá indo com ele. É um amor de pessoa, sabe? Nem parece que é meio irmão, nem parece. E então ele chamou o Vitor pra fazer esse serviço de uns quatro dias. E eu tenho certeza, gente, que se o Vitor afirmar, ele tem tudo ali com o irmão dele. Apesar, gente, que vocês podem ir contra mim. Mas nesse momento eu gostaria que o Vitor ficasse aqui. Nesse momento. Porque eu ainda me sinto muito insegura. Muito, 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 muito mesmo. Sabe? Eu vivo com o coração na mão. Você não tem fé em Deus? Eu tenho, gente. Mas eu conheço a gravidade do negócio. Eu conheço. Vocês entenderam? Meus amor, então é isso. E que tenha um monte de comentário, gratidão, muita paz a todos vocês. Agora eu vou no correio devolver uma maquininha. Que eu já expliquei que veio com defeito. E tá, 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 tá. Vou na minha mãe levar o repolho pra ela. E vou... Só isso, eu acho. Vou tentar fazer um cadastro na Elaboráveis. Pra comprar algumas coisas lá que só vendem com cadastro. E tem tudo isso aqui ainda pra me plantar, ó. Já plantei em... Ó. O Vitor ia me ajudar, mas agora ele tá lá com o pai dele. Mas já plantei 80 mudas hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham chegado até aqui também, né? Léia, muito obrigado, viu? Não tem jeito, gente. Eu tava plantando as coisas. Olha o vídeo. 18 minutos. Quem chegou até aqui, fala. Cheguei. Tá bom? Quero só ver. Você chega até aqui, hein, Marco? Tchau, gente.